Outro tema de extrema relevância, de respeito a enorme quantidade de legislações municipais e estaduais que dificultam, ou até mesmo impedem, a implantação de infraestrutura para melhoria constante dos serviços. Em alguns casos, o prazo para obtenção de licenciamento para uma simples antena de celular passa de um ano. Existem situações que podemos caracterizar como situações de difícil explicação, como a proibição de instalar antenas em praças, reservas ecológicas e perto de hospitais, escolas e até mesmo de teatros e museus. Em alguns lugares, é exigido estudo de impacto ambiental para um serviço que não currou. Pelo contrário, leva a desenvolvimento e sustentabilidade. O projeto de tramitação no Congresso dá um primeiro passo para resolver esse problema e é fundamental que a tramitação ganhe velocidade e que o Poder Executivo Federal esclareça os municípios sobre a importância de se implantar infraestruturas e telecomunicações e sobre os padrões técnicos praticados e internacionalmente reconhecidos. No dia 8 de novembro do ano passado, estive no Senado Federal participando de uma audiência pública para discutir esse assunto, uma possível lei federal para regulamentar o tema das antenas. Apesar de o projeto ter sido aprovado naquela casa e da participação e apoio do Ministério das Comunicações, na prática não houve avanço formal no tema das legislações das antenas, nem no nível municipal, nem no nível federal. Nesse período, foram ativados 4 milhões de novos usuários, que legitimamente têm direito de contar com os serviços. Dessa forma, renovamos os nossos pedidos de empenho dos senhores deputados e de todo o Congresso, bem como das administrações municipais, para acelerarem a aprovação de novos instrumentos. extremamente preocupados com a questão da infraestrutura, com a questão da lei geral de antenas. É preciso que todos saibam que a Câmara dos Deputados está trabalhando de forma tranquila, serena, essa questão, sabendo da urgência, mas não pode ser, de forma alguma, um trabalho assodado. Nós temos que tomar cuidado com os oportunistas de plantão, que naturalmente podem, e aqui quero registrar, assim como na Câmara dos Deputados, há parlamentares de alto nível, há parlamentares estudióricos, que se reclusam sobre a matéria, que querem discutir, que querem ver o meio do país, é claro, há também, como em qualquer ambiente, aqueles que infelizmente se valem no debate para se posicionar de forma demagógica ou oportunista. Portanto, eu tenho absoluta seriedade, absoluta tranquilidade em dizer a todo esse ambiente de industriais e empresários do setor. A Câmara dos Deputados, em breve, dará a resposta adequada, votando uma lei através de um debate maduro, equilibrado, tranquilo, que não pode, em portas e não, ser objeto de assortamento. Muito nos preocupa promover um processo de higienização do debate, antes que possa chegar o plenário da Câmara dos Deputados, para que lá nós possamos fazer com que o debate se dê de forma técnica, exclusivamente técnica e, portanto, procurando exclusivamente o bem do país. Portanto, eu quero dizer ao setor, de forma muito clara, de forma frontal, de forma tranquila, como presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, cabe-me a responsabilidade de conduzir esse debate, que foi o ambiente que a Câmara dos Deputados, mas quero fazê-lo de forma serena e tranquila. Quero fazê-la andando rápido, porém, com passos seguros e sem propensos.